Música 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 A galera da voz Música 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 A cara do cara, cara do cara caindo Traído Traído seu melhor, seu melhor amigo Fazendo Correndo do que me canivete Que o jornal não para de mandar Que eu chique na primeira página Sangue bota na madrugada Sangue bota na madrugada Sangue bota na madrugada Vida Vida, vida, vida Vida bandida Vida Vida, vida, vida Vida Vida, vida, vida 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 É preciso viver malandré se não dá pra setir Continuing ser segurado Para mim, eu não A cawer da velha A vida estatura não é zit O sol não vai me derrubar É preciso viver malandré se não dá pra se segurar Aqui não se tardava A vida que está duram mais um tiro só não vai me derrubar Vida Vida, vida, vidal, na bandida Vida Vida, vida, vidal Vida, vida Correr com lágrima, com lágrima, com lágrima nos olhos Definitivamente pra qualquer um Mas o riso torne fácil quando a grana torre toda Vida! 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 V Vida, 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 vida! Obrigado.